Agora a gente volta a falar de futebol com o Corinthians. De braços cruzados, com as mãos para trás e a cabeça a mil. Tite precisa encontrar o Corinthians de 2016. O técnico colocar em campo, não aquele que é melhor, mas aquele que está melhor dentro dessa competição. Tite não é daqueles caras que escondem o jogo, não. Sempre na véspera de uma partida, ele reúne aqui nesse campo os 11 titulares. Bate um papinho e depois começa o treinamento com esses jogadores. Hoje não foi diferente. Diferente foi a escalação do goleiro. Vai Matheus, está confirmado. Matheus, para o jogo, o Cássio vai ficar treinando e fazendo assim o processo de recuperação final. Hoje o goleiro ficou com os reservas, ao lado de Romero e Danilo. E pelo menos por enquanto, perderam a vaga para Giovanni Augusto e André. Estão nessa posição, pela avaliação que fiz nesse início do trabalho, sim. E os outros me botando pressão pra caramba. E eu, por vezes, pensando, repensando, refletindo, trocando ideia com a comissão técnica. Precisa encontrar o Corinthians de 2016. A boa notícia é que, pelo menos, Bruno Henrique já entendeu o que quer o treinador. O que o Tite, que está aí do teu lado, pede mais pra você? Marcar, desarmar ou sair logo? Sair rápido, com velocidade? Ele pede tudo isso daí. Os três. Eu vou dar os três. Eu vou dar os três.